Segundo informações da Arquidiocese de Teresina, 1.700 piauienses irão participar da Jornada Mundial da Juventude, que começa nesta terça-feira no Rio de Janeiro. A nossa equipe acompanhou os preparativos para o embarque de 12 jovens que fazem parte da comunidade católica Ori em Teresina. O momento foi de muita emoção, ansiedade e expectativa. Hora de conferir os últimos detalhes. Exibir orgulhosamente a passagem que garante a ida a um dos maiores eventos católicos do mundo. Amanda Alcântara conta como se preparou para o evento. Eu conto mais com a preparação espiritual mesmo, que foi rezando para que tudo dê certo. Os jovens que vão viver lá também momentos, né, estejam muito preparados. E eu procurei mais essa preparação espiritual, né. O momento mais aguardado é ver de longe, pelo menos de longe, né, o Papa Francisco, para que consiga pegar um pouquinho da humildade dele, assim, só no ver, só no olhar dele, né, assim. Eu busco mesmo essa parte mais importante que eu acho. Realmente nós estamos muito ansiosos para a chegada no Rio de Janeiro, né, muito ansiosos para estar com o Papa, para participar dos momentos em que o Papa vai conduzir, principalmente o momento da vigília, né, aquele campo de Guaratiba invadido por mais de 2 milhões de jovens, todos em silêncio e em adoração ao Santíssimo Sacramento. Eu acredito que vai ser, assim, um momento único. Padre Neto é o organizador da caravana, que é formada por 32 jovens. Ele explica qual a importância do evento. A importância é de reanimação da nossa fé. E o Papa, ele vem refletir muitos temas atuais. Inclusive, embarcando em Roma, ele citou a questão do desemprego, né, como uma situação muito pertinente hoje em todo o mundo, falando que os jovens sofrem muito e isso pode causar consequências gravíssimas. Mas, acima de tudo, dessa mensagem social, o Papa também quer nos alertar para a pessoa de Jesus, pois vivemos num mundo cada vez mais secularizado, sem fé, desvalorização da moral. Então, essa juventude que se reúne no Rio de Janeiro, ela quer orar pelo mundo, mas ela quer também ser um sinal, um sinal do amor de Deus, quer ser luz em meio às trevas que nos cercam. O Papa Francisco desembarcou no aeroporto Antônio Carlos Jobim, no Rio de Janeiro, por volta das 16 horas desta segunda-feira. Esta é a primeira vez que Francisco visita o Brasil e a primeira jornada mundial da juventude que preside, herdada de Bento XVI, que tinha previsto participar, mas que renunciou ao pontificado em 28 de fevereiro passado. Francisco voltará a Roma na manhã do dia 29 de julho.